Aí, alô, poderia falar com a tropa do Serrão? Alô, poderia falar com a tropa do Coqueiro? Poderia falar com a igrejinha? Poderia falar com a tropa do CJ? Alô, alô, a pedido da firma, sarra, sarra forte Na glock adaptada com o pentão de Robocop Na glock adaptada com o pentão de Robocop Cheio de malote, cheio de malote Com a glock camuflada com o pentão de Robocop A glock camuflada com o pentão de Robocop A glock camuflada com o pentão de Robocop Ó, 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 eu vou pra pista sozinha, eu troco o tiro toda hora É só eu e o meu melota É só eu e o meu melota com a mochila nas costas A glock na cintura eu troco, eu troco, eu troco o tiro toda hora Nem vou tirar meu fuzil pra poder fuder contigo Nem vou tirar meu fuzil pra poder fuder contigo Nem vou tirar meu fuzil pra poder fuder contigo Nem vou tirar meu fuzil pra poder fuder contigo Tô ligado, gata, tu só goza com o bandido Eu tô ligado, gata, tu só goza com o bandido A pedido da firma, sarra, sarra forte Na glock na glock adaptada com o pentão de Robocop Cheio de malote, cheio de malote A glock camuflada com o pentão de Robocop A glock camuflada com o pentão de Robocop A glock camuflada com o pentão de Robocop Ó, 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 eu vou pra pista sozinha, eu troco o tiro toda hora É só eu e o meu melota É só eu e o meu melota É só eu e o meu melota É o Leandro de frente de BH, é o DJ Sabe, porra Que vireci do Concórdia Mete chumbo na concorrência, meu melota DJ Marquinhos do Serrão, porra É do Serrão, DJ Marquinhos do Serrão Que que é isso? Que que é isso? Tá bom, tá bom, tá bom